Um pedaço da saída do Brooklyn aqui pro meu amigo professor Wilson Duarte lá do canal Filma Tudo Duarte lá em Paranaguara, Goiás Tô sem suporte aqui, vai ter que ser uma filmagem meio curta pra não desagradar os homens da lei, né? Ainda tivemos a infelicidade do farol parar aqui, fechar aqui, né? Ficou vermelho E aí vai ficar parada aqui um tempinho essa filmagem Mas vamos mostrar alguma coisa, porque é muito comum ver o charme de uma rada, né? Mas vamos mostrar o charme aqui do Brooklyn também Que não é lá tão charmoso assim